Alô galera, nós da TV VIP, programa Eu Show, estamos aqui com André Ricardo e Jean, eles vão dar um alôzinho pra vocês aí. Alô galera da TV VIP, um abraço do Jean, um abraço com o André Ricardo, tamo junto, viu? Olha, eu tenho a grata satisfação de ser amigo desses meninos há muito tempo, faz vários anos que a gente vem acompanhando a luta desses meninos, sucesso absoluto, grande compositor. Obrigado, Mons. E vocês estão aí arrasando por onde passa, e vocês estão com uma música linda de trabalho agora, né? Como é que chama a música? O cara é certo, é uma composição minha também, e tá aí a gente, tá trabalhando ela, graças a Deus tem sido bem recebida aí nas rádios. E tamo correndo com ela, né, Marcelo? Graças a Deus essa música, tamo começando a trabalhar ela agora, agradecendo a TV VIP pela cobertura do nosso show aqui. Vamos trabalhar muito, espero que a gente tenha um, passar ela bastante vezes aí na TV pra você. Se Deus quiser. Faz um pedacinho dessa música bonita pra nós. Deixa eu ser o amor que te faltou, as flores que ele não levou e fica do seu lado. Que tal me promover de amigo pra seu namorado, amor? Aqui não vai faltar de você, eu vou cuidar pra quem é o cara errado. Se o cara é certo, pode estar aqui bem do seu lado. É, lá, vindo da música. Valeu, obrigado. E vocês já fizeram um clipe dessa música, é isso? Não, vai sair ainda. Vai sair, tá trabalhando. Então gravou um abraço. Gravou com o Cezinha, né? Cezo Nascimento, virou um abraço Cezinha. Tá com o leonardo. Cara super competente. Um amigo nosso, a gente sabe da competência dele. Isso aí. Bacana, sucesso pra vocês, vamos estar sempre junto com vocês. Sucesso mesmo, parabéns. Obrigado, Lu. Estamos juntos. Obrigado, tchau, galera. Bora pro jogo. Valeu, valeu.